low, 1'850 deeply Há lintei lá vou tirar da ponta de lá que a gente não estiver nessa daqui Não, vou ficar lá Não, vou ficar lá de lá Não, se eu acho... deixei até... Amelal já Não, vou ficar lá da melhor Não, só pode ficar lá, com o pique l'llá rapaz Não, é melhor, beleza Pra eu ficar rapaz, então tu vai para lá guim Bem, a gente não então vou pra lá Mas tu não tem medo não né Moleque que quando tu quer a outra larga Segura Uma vez eu vim arrumada aqui Ele sorrisou que area de medionça aí Não pode ter medionça não Rapaz então tu vai para lá que eu vou ficar nessa parte aqui. Beleza. Beleza. Beleza.